O projeto Advogado Empreendedor foi desenvolvido pelo SEBRAE pensando na melhoria da administração dos escritórios de advocacia. Por quê? Os advogados, na faculdade, eles aprendem a lei, eles não aprendem a fazer a gestão do próprio negócio. Foi onde nós desenvolvemos uma trilha de conhecimento e capacitação para poder orientá-los a administrarem os seus escritórios, as suas advocacias. Na faculdade a gente sai sem nenhum conceito de gestão, o conceito de empreendedor a gente nem sequer escuta falar. E nesse curso foi um divisor de águas, ele mudou bastante a minha visão como advogado e como sou um jovem advogado, estou começando ainda, creio que vai gerar bons frutos na minha vida ainda. Foi desenvolvida uma trilha, essa trilha nos traz produtos coletivos, onde trabalhamos o grupo no coletivo, com palestras, oficinas e também consultorias individuais nas advocacias. Nas consultorias nós conhecemos um pouco mais da particularidade de cada advogado, de cada empresa, respeitando o código de ética profissional, sempre respeitando a ética do advogado. Nós como advogados, nós aprendemos a trabalhar com leis, nós não sabemos como fazer a administração do escritório, como buscar os clientes para o escritório de forma ética, dentro dos limites do estatuto da advocacia e do código de ética. E o SEBRAE nos trouxe essa oportunidade, nos trouxe a forma de ver uma advocacia diferente, uma advocacia de ser empreendedor do seu negócio, de buscar o cliente e também de fazer um gerenciamento melhor da nossa empresa, que é o nosso escritório, o empoderamento da advocacia. O projeto, ele trabalha a administração financeira do escritório, o atendimento ao cliente, a desenvolvimento de equipe. E hoje eu consigo pensar um pouco melhor no escritório, organizar um pouco melhor o escritório, em virtude das informações que a gente teve aqui no curso. A gente tem muitos dados, muitos documentos, mas aqui a gente aprendeu a pensar sobre eles, a organizar as ideias e planejar de uma maneira melhor. Eu recomendo, é um curso que abre bastante a visão, que mostra como a gente administrar melhor o escritório. Já estou vendo diferença. Durante as aulas a gente já consegue aplicar, já consegue colocar no dia a dia do escritório várias ideias em prática. Você vê coisas na teoria que podem ser implementadas na prática de uma maneira muito simples. E isso aí serve não só para as pessoas que fizeram, mas para as outras. E tomara que o SEBRAE formule um quadro novo para trazer para a gente mais uma vez. Quem pode participar? Os advogados já na ativa, que já tem seus escritórios montados, as suas advocacias montadas. Então nós temos aí, não só para o advogado já inscrito no OAB, como também aquele que vai se inscrever ainda, que está terminando a faculdade e tem o interesse de já começar diferente. Para participar do projeto, entre em contato conosco no escritório SEBRAE Votoporanga, no escritório regional Votoporanga, pelo telefone 3405-9460, opção 4. E também o 0800 do SEBRAE São Paulo, 0800, 570, 0800, que vai ser direcionado também para os escritórios das suas regionais. Legenda Adriana Zanotto